Bom, Matos, boa tarde. Iniciando a entrevista coletiva nesta segunda-feira. Primeiras perguntas do André Gil, do La Pelota RS e da Jovem Pan. O que muda para o Caxias o fato de encarar uma Copa do Brasil em meio ao Campeonato Gaúcho? Bom, na verdade, a responsabilidade vai ser sempre a mesma. Quando você está vestindo as cores do Caxias, seja qual competição, envolve muita tradição, muita paixão. Então, a responsabilidade vai ser sempre a mesma. É claro que, por ser um torneio nacional, a visibilidade é muito maior para o clube. Então, independente do campeonato que for disputar, tem que se entregar, tem que sempre dar o máximo para conquistar a vitória. Em termos de produção defensiva, como você vê a zaga para essa partida contra o Fortaleza e qual a sua expectativa para esse jogo? Acredito que vamos ser bastante exigidos, até pela qualidade do adversário, do clube de Série A, dos jogadores que tem lá. Mas, ao mesmo tempo, desse lado também tem muita coisa boa, tem uma defesa que está sendo bastante consistente. É claro que tudo envolve o dia a dia e, claro que não é só a linha defensiva que faz parte. Desde o atacante, a marcação, a entrega do nosso time está sendo fundamental para isso. Muitas vezes a bola chega mascada, vamos dizer assim, porque a gente tem uma equipe muito forte fisicamente, uma equipe que se entrega praticamente. Então, isso é importante para nós. Perguntas do William Mota, da Esporte Serra. Tua atuação contra o Brasil foi praticamente perfeita. Como foi possível um entrosamento tão rápido com o Thiago Salles? Bom, jogar ao lado de um grande jogador que é o Thiago fica mais fácil. É claro que envolve muitas coisas. Tem o Pitol ali atrás também, que fala bastante, que tem muita qualidade. O próprio Lacebra, que já foi zagueiro, então ajuda bastante a gente. E sim, o dia a dia é nosso, os laterais ajudam bastante, o Juliano, o Marlon agora jogando. Enfim, foi como eu disse na pergunta passada. Acho que envolve todo o elenco. Quem está em campo está sempre ajudando nós. Claro que a responsabilidade ainda é maior para nós, porque nosso time cria bastante, então a gente tem que estar sempre ligado ao lado. E isso faz com que jogar ao lado do Thiago ou de qualquer outro zagueiro aumente a responsabilidade e, graças a Deus, vem dando certo. O sistema defensivo do Caxias é o grande ponto forte do time neste início de temporada? Acho que sim, por ter sofrido poucos gols desde o início da temporada. Mas claro que envolve todo um trabalho, toda uma entrega de todos os jogadores que estão dentro de campo. O dia a dia, o diálogo é muito importante. Então, acho que tem vários fatores. E claro que quanto menos gols a gente sofrer, mais chances a gente vai ter para conquistar as vitórias. Então, espero que a gente consiga manter isso aí. Perguntas do Thiago Nunes, da Bit.com.tv Como avalia esse começo de Gauchão no Caxias? Credencia novamente o clube a buscar o título do estadual? É, é um sonho para nós, né? Está sempre entre os primeiros, né? São quatro que classificam nessa temporada. Então, a gente tem que tentar o máximo de somar a pontuação. Acho que esse empate foi super importante para ser fora de casa. Enquanto uma equipe de Série B, teve a viagem longa que desgasta um pouco. Então, se você for juntar os fatores, acaba sendo positivo. Claro que a gente tem nossas ambições, nossos objetivos. Isso passa por estar sempre pontuando, independente do adversário, do resultado. A Copa do Brasil é um campeonato diferente. Para se classificar, o Caxias terá de vencer, pois o empate serve ao visitante. Como vocês lidam com esse ponto? Ah, são 90 minutos de decisão, né? É como se fosse uma final de Libertadores, agora de Copa do Mundo, Champions League. Esses campeonatos que tem em um jogo só, né? E para nós o empate não serve. Então, tem que ter responsabilidade, claro. Mas tem que ser ousado para estar jogando em casa. Tem que ter sabedoria, né? Não confundir pressa com velocidade. Acho que são muito diferentes uma cada outra. Então, é ter consciência de que são 90 minutos para a gente conquistar um feito aí muito importante para o Caxias. Perguntas do Eduardo Costa, do Jornal do Pioneer e da Rádio Rocha Serra. Como minimizar essa diferença entre o Caxias e o adversário que é de Série A, com um investimento muito maior para conseguir a classificação? Olha, a Copa do Brasil já mostrou para nós aí nos seus anos de competições que nem muito investimento em folha salarial entra em campo, né? São 11 contra 11, todos com seus objetivos, a respeito, todas as equipes. Se fosse qualquer outra equipe que viesse enfrentar a gente aqui, a gente já está pronto para essa decisão. Então, acho que a responsabilidade acaba sendo um pouco mais para eles, por serem Série A e investimentos ser maiores. Mas a hora que a bola rola aí é 11 contra 11 e a dedicação vai fazer a diferença. O que a direção e a comissão técnica conversam com o elenco sobre a importância financeira para o clube neste jogo da Copa do Brasil? Olha, acho que não só para o Caxias, mas para todas as equipes que disputam a Copa do Brasil tem suas ambições, né? A remuneração é muito boa, claro, todo mundo sabe disso. Hoje a Copa do Brasil dá essa possibilidade dos clubes conseguirem pagar suas folhas salariais com uma ou duas classificações, então isso faz diferença. Mas para nós o que importa mesmo é o respeito pela camisa, a tradição que a gente está enfrentando, né? Que é manter o Caxias em alto nível. Isso é importante para nós, né? Vestir essa camiseta, para mim, está sendo uma honra. Então, espero que todos possam entrar em campo com esse pensamento, com essa possibilidade de fazer história aqui no clube. Pergunta do Matheus Macial, da Rádio Caxias. Você disputou a Copa do Brasil com outras equipes e sabe da dificuldade dessa competição. Como você avalia o adversário do Caxias nessa primeira fase? Ah, vai ser muito difícil. É muito difícil. Por tudo que a gente já falou aqui na coletiva, né? Clube de Série A, investimento, grandes jogadores. Só que a gente não pode levar isso para dentro de campo, né? O respeito vai ter, acredito que do outro lado também. Então, na hora que começar o jogo é focar no objetivo, né? Levar como decisão. O dia a dia mesmo, hoje já foi um grande dia de trabalho. Amanhã vai ser ainda mais para definir aí quem vai entrar em campo e dar a vida pelo Caxias. Pergunta do Gustavo Pasquale, do Portal da Bola. Guilherme, o Caxias faz um excelente início de temporada. Qual a importância de chegar invicto para o jogo diante do Fortaleza? É claro que quando você vem conquistando bons resultados, dá confiança, né? Isso aí é fundamental. Então, a gente tem que confiar no que está fazendo, né? Nós enfrentamos grandes equipes até agora. Então, foram jogos muito difíceis que está fazendo valer a pena essa invencibilidade. Mas, foi como eu disse, a sua vitória nos interessa amanhã, quarta-feira. Então, a gente não pode vacilar. É erro zero. Tem que tentar entrar ligado para não ser surpreendido de casa. A torcida não pode estar presente nos estádios. Qual o tamanho dessa ausência em um jogo como da Copa do Brasil? Faz diferença, né? Daquela motivação extra, né? Às vezes, um lance que você conquista uma bola ali atrás, nós somos zagueiros, a torcida vibra, isso te dá motivação, né? E, claro, que não é uma comemoração de gol. Então, mesmo eles longe, eu sei que eles vão estar torcendo, vão estar assistindo dentro de casa, vão nos apoiar. E isso, com certeza, essas energias positivas vão fazer diferença. Perguntas do Wellington Ravalho, da Sport News. Martins, a Copa do Brasil é uma competição diferente. Já começa em um duelo eliminatório. O que você conhece do Fortaleza? Olha, eu pude acompanhar o último jogo deles no fim de semana, contra o 13, o empate. Foi uma equipe que eles tiveram bastante chances, né? O 13 sobre suportar a pressão. Acredito que foi até um bom resultado, mas ainda hoje, amanhã, nós vamos conversar sobre isso. Com certeza vão passar vídeo pra nós, né? Os analistas, o próprio Lacerda. E aí, a gente vai chegar preparado, sabendo dos pontos fortes, né? Do Fortaleza, tentar sobressair em cima disso e tentar achar uma brecha. Com certeza, nós vamos ter chances também. Nós vamos jogar pra frente. Eu sei que, foi o que eu falei, não, confundiram a brecha com velocidade, mas tem que ter uma inteligência, sabendo que só a vitória nos interessa. Então, acredito que quarta-feira vai ser um grande jogo. Quais orientações o técnico Lacerda tem passado ao grupo referente ao duelo de quarta? A tensão redobrada. É jogo decisivo. É um jogo só. Você não pode vacilar, não pode errar. Tem que estar 100% focado. Ele tá cobrando muito isso da gente. E sabe que a gente pode fazer história, né? Porque nos últimos anos, o Cachezinho batendo na trave de passar da primeira eliminatória. Então, é estar preparado pra essa decisão. Na tua opinião, como o Cachezinho entra na Copa do Brasil depois de três jogos pelo Galchão apresentando um bom futebol? Acho que o que mais vai ser importante é o ritmo de jogo, né? A condição física. A gente já tá num nível muito bom. Eu acho que isso aí é importantíssimo. Claro que você bem fisicamente dá mais confiança pra você arriscar mais, pra você ter mais consistência, principalmente pra ficar com a bola, né? Que é importante. Hoje em dia, o futebol tem que ficar com a bola pra você ter mais chances de poder criar. Então, acho que é isso aí. O ritmo de jogo vai ser fundamental pra quarta-feira. Valeu, Max. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.